Os animais mestiços Rediangus Nelore tem sido nos últimos anos um dos melhores resultados de cruzamento passando a ocupar um lugar de destaque na pecuária brasileira. Ciente disso, o CPT, Centro de Produções Técnicas, elaborou este curso para ensinar a você as peculiaridades e vantagens da junção Rediangus Nelore para o sucesso de sua atividade pecuária. A coordenação técnica é do professor Paulo Eduardo Fonseca Loureiro, médico veterinário e renomado consultor pecuário. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo Angus, raça de corte por excelência, você aprende qual a origem desses animais, as suas principais características e vantagens e como ocorreu a introdução da raça no Brasil. No módulo Nelore, alta adaptação aos trópicos, você conhece a origem desta raça, bem como suas qualidades e características. No módulo tipos de cruzamentos mais usados, você vê as principais características do cruzamento industrial, do cruzamento terminal, do cruzamento rotativo, do cruzamento tricross e do cruzamento absorvente. No módulo cruzamento industrial, você estuda sobre as características e vantagens deste processo, dimensão do rebanho, técnicas para melhorar os índices reprodutivos, dentre outras informações sobre esse tipo de cruzamento. No módulo cruzamentos, usando a monta-campo, você vê as características de um animal ideal para realizar a monta, as diferentes formas de monta natural e a checagem da fertilidade, dentre outros critérios de seleção. No módulo cruzamentos, usando inseminação artificial, você aprende as particularidades desta técnica, dentre elas, como é feita a sua aplicação prática. O horário ideal para a inseminação e as doses corretas de sêmen a ser aplicado. No módulo cria de bezerros Angus Nelore, você estuda os principais cuidados que devem ser tomados com os recém-nascidos, dentre os quais destacam-se a mamada do colostro, a cura do umbigo, a marcação das orelhas, a pesagem mensal, dentre outros. Por fim, no módulo recria e terminação de machos e fêmeas F1, você vê a duração da recria, bem como o peso e a idade ideais para esta etapa. Além disso, você obtém informações acerca do momento correto para fazer a terminação dos animais. Este curso destina-se a todos os pecuaristas interessados em realizar com sucesso o cruzamento Red Angus Nelore, visando a obtenção de animais exemplares para apresentar ao mercado consumidor. Então, aproveite esta oportunidade, invista nesta atividade e alcance sucesso neste mercado em potencial. Legenda Adriana Zanotto